177, manhã agradável aqui em Apelimé. Aqui ao nosso lado, à esquerda, se interessa o prefeito municipal, Verano Avaquial. À direita, o vereador, Ney de Maratônio. Gostaria de saber, Ney de Maratônio, já que atrás mostra obras da prefeitura municipal, como você vê o plano de execução da prefeitura aqui em Apelimé. Está tudo andando da melhor forma possível. Temos aqui ao fundo uma das maiores obras que até hoje tem desafiado todas as administrações e que agora temos certeza que ela será concluída em seu terminal fluvial. Com vocês, o presidente da Perubência. Vocês presenciaram uma jogada de Caio José para Ronaldo e uma jogada fulminante e foi concretizado o gol da Perubência. A festa está sendo uma maravilha porque com a cobertura que tivemos da municipalidade, nos saibando todas as ruas, toda a assistência, a construção da barraca, o material para o palanque, e mais todo o apoio do prefeito, não podia ser nada menos, diferente do que uma maravilha de festa. A dona Aurora, enfermeira, dirigente do mini posto, com as crianças, as senhoras, que estão sendo atendidas pelo médico pediatra, doutor Elidio dos Santos. Agora vemos aí o nosso prefeito, Lavaquial, com a enfermeira Aurora, e as crianças, com a criança enferma, na sala de pediatria, de consulta. O fundo musical que estamos ouvindo foi gravado por nós, por ocasião da presença da grande orquestra simpônica nacional, no Café Simpada Club, no concerto realizado no dia 30 de maio de 1976. Bora, que termina, agora.